Quando o assunto é pet, exato. Conheço essa loja lá em Campo Grande e agora está chegando aqui em Três Lagoas. Então vamos pra lá ao vivo com a Mari Verdun. Olha ela! Ai, como é bom ver o rico viver. O rico tá aí, ó, brilhante, maquiado, com cabelos feitos e o pobre aqui assistindo. Mari Verdun, Dog in Box, chegando aqui em Três Lagoas, minha amiga. Bom dia! Israel Espíndola, muito bom dia pra você, bom dia pra nossa audiência aqui de Três Lagoas, do TVC Agora. Pois é, Três Lagoas está sendo presenteada com Dog in Box. Inauguração da sexta loja, tá? Da sexta loja da Dog in Box, que já é sucesso no Mato Grosso do Sul. Aqui do meu lado já o proprietário, né? Luiz de Dorso, que tá aqui com a gente, já vai falar um pouco dessa loja. Mas antes, Israel, você sabe que quando a gente tem TVC na rua, TVC Empresa, né? A gente tem presente pra vocês também. Então, ó, quem tá assistindo aí o TVC Agora, desta sexta-feira, sextou com presentes, R$ 250,00 em compras aqui na Dog in Box. Então já anota o WhatsApp, vocês vão falar o quê? É hashtag Dog eu quero, hashtag Dog eu quero. Vou falar o WhatsApp pra vocês, vocês já anotem aí, por favor, meu diretor, já coloca na tela. Olha, 67998481804. Vou repetir só mais uma vez. Agora sim, vou aqui bater um papo com o Luiz, que tá chegando em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, aqui no centro de Três Lagoas, Munir Tomé, com a Avenida Antônio Trajano. Luiz, seja muito bem-vindo à capital da celulose. E agora, tenho certeza também que vai ser a capital do pet. Com certeza, estamos muito felizes, estamos sendo muito bem recepcionados por essa população maravilhosa, muito bem abraçados por essa cidade maravilhosa. Estamos com a loja mais bonita da rede, a sexta loja Dog in Box, trazendo tudo que é de novo, de melhor aí pra Três Lagoas. Gente, ó, Dog in Box Pet Center, por quê? Aqui é o centro do seu pet, tá? Você encontra tudo, veterinário, também rações para cachorro, gato, aves, roedores, e também tem banho e tosa? Isso, nosso banho e tosa e o consultório veterinário, a partir de janeiro, já vai estar em funcionamento. Agora, pra abertura da loja, que acontece amanhã, às 8 horas, nós estamos com uma loja repleta de novidades, mercadorias, tudo que a pessoa procura, que compra naquele site, às vezes, que vai no mercado de fora, espera chegar em Três Lagoas, agora você pode comprar tanto no site da Dog in Box, quanto na loja, que nós temos tudo a pronta entrega e vamos estar entregando também gratuito pra Três Lagoas toda. Olha, gente, entrega gratuita para toda Três Lagoas. E aqui dentro da loja, já, eu quero te mostrar um diferencial que me chamou muita atenção, porque sou mãe de pet, né? Vocês sabem. Olha isso aqui, ó. Eu gostaria de ser atendido. Utilize esses cestos, né, dessa cor. Então, você vai chegar aqui, não conhece ainda a Dog in Box, vai utilizar os carrinhos, os cestos na cor amarela. Agora, se você já conhece, já veio, né, com aquela ração em mente, já sabe onde fica, você vai vir aqui, ó. Eu prefiro comprar sozinho. Tem um cesto, um carrinho, né, na cor vermelha. De repente, então, se você tem alguma dúvida, vem, pega um carrinho na cor amarela. Então, tenho certeza que a equipe, a família Dog in Box, está aqui pronta para te atender. Ô, Luíde, agora vamos dar uma volta aqui na loja. Gente, aqui é enorme. Eu tenho certeza que você que é mãe de pet aí, vai ficar encantada. De ração até acessórios. Olha só, deixa o Ricardo passar aqui, para a gente falar um pouco de toda a linha, todas as marcas, né, de ração, né, Luíde? Temos todas as marcas, desde a linha de entrada até a linha Super Premium, né? E temos também várias opções de granel. É uma opção que o público gosta bastante de comprar por quilo. Então, nós vamos ter todos os produtos para todos os preços, todas as qualidades, para atender bem toda a população de Três Lagoas. Olha só, gente, ração. Eu já dei uma volta por aqui, viu, Israel? Porque Dona Sofia e Dona Isis, lá em casa, vão amar. Porque a gente está falando de ração, mas tem petiscos também, não é mesmo, Luíde? Petiscos, temos sorvete da Kibom, temos chocolate, temos petisco para os pets, temos comidinha natural, temos sachês de todas as marcas, biscoitos naturais, essências naturais, para todos os tipos de gosto. Olha só, então aqui, gente, é uma loja completa, onde você encontra tudo. Vocês ouviram aí o Luíde falando, né, que logo mais em breve terão banho e tosa, a clínica veterinária aqui também, e, gente, no centrão de Três Lagoas, né, Munir Tomé com Antônio Trajano, não tem erro, você vai estar passando pelo centro, tem que passar uma hora, já passa aqui na Dog in Box e leva tudo que o seu pet precisa. E, olha, tem gente aí, eu não sei, né, vou falar por mim, por mim, porque eu gosto de acessórios. Aqui atrás do Ricardo, tem coleiras de todas as cores, para todos os tamanhos. Ô, Luíde, olha, eu queria dizer que vocês escolheram muito bem nesses modelos, viu? Não, a gente fica feliz, é o que nós falamos, estamos trazendo o que tem de melhor, o de mais variado para a cidade, muitas coisas, assim, que o mercado de Três Lagoas já estava precisando há muito tempo, a gente está muito feliz de poder trazer tudo o que tem de melhor para o mercado de Três Lagoas, que nos recebe aí como oportunidade, para quem tem pet, a farmácia mais completa da cidade, todos os medicamentos, toda a parte de linha nutricional da Royal Canan, Premier, a VetLife, todas as melhores marcas. Então, o veterinário que precisar indicar algum produto de uso veterinário, medicamentoso, seja ração ou seja a nossa farmácia veterinária, está muito completa a loja. Não, está demais, está incrível, eu estou babando aqui em tudo, inclusive, eu estava até aqui olhando, gente, as caminhas de pet. uma mais linda do que a outra, viu? Tem todas as caminhas, tem aquelas gaiolas, né, para a gente poder também levar o pet para tomar uma vacina. Tem, ó, chegamos aqui na parte mais natural que o seu pet pode aí consumir, não é mesmo, Luíde? É, aqui nós temos uma variedade de ossinhos, bifinhos, palitinhos, né, osso defumado, a parte de naturais, ela está ali no outro departamento, mas assim, muita coisa, muita coisa mesmo. Ô, gente, presta atenção, você pode, você que está assistindo aí, você pode faturar até 250 reais em compras aqui na Dog Inbox. Então, você que chegou agora, você não anotou o WhatsApp ainda para você mandar mensagem? Pode anotar, ó, 677-99848-1804. 677-99848-1804. Você vai mandar a hashtag dog eu quero. E você vai faturar aí no final do TVC agora, né, eu, Israel Espíndola, iremos fazer um sorteio para você de 250 reais em compra aqui na Dog Inbox. Você viu que a loja é completa, você encontra tudo, desde ração, medicamento, né, acessórios para o seu pet, tudo, 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 tudo. É aquele agrado que todos eles gostam, né, que é aquele biscoitinho, aquele ossinho, e tudo muito natural. Ô, Luís, e agora falando em naturalidade, né, em natural, a gente sabe que antigamente, esses petiscos eram um pouco, né, tipo assim, ah, não faz bem para a saúde e tudo mais, só que hoje vocês estão com uma linha aqui na Dog Inbox que, assim, é sensacional. Com certeza. Eu acho que hoje a exigência da alimentação para o pet, ela se torna mais exigente do que a alimentação humana. Então, nós temos aqui produtos sem transgênicos, produtos naturais, produtos sem conservantes. Então, assim, as pessoas que amam os alimentos naturais, hoje a linha pet, as indústrias, produzem vários produtos sem nenhum tipo de corante, conservante, naturais mesmo. Inclusive, comidinhas que você pode levar, fazer em casa, que são as comidinhas preparadas à base de nutricionistas, sem nenhum tipo de conservante, nem produtos químicos. Ô, Luís, agora tem aquela mãe, aquele pai que gosta de dar banho em casa. Aqui encontra também toda a linha de banho? Sim, sim. Aqui nós temos a sessão de shampoo, de banho e tosa. Você pode vir buscar shampoos de tratamento, shampoos para o dia a dia. Você pode vir buscar que tem toda a linha de banho em casa, sim. Olha, gente, o Ricardo passou aqui nessas coleirinhas de time. Ô, meu Deus, olha isso aqui. Flamengo. Cadê os flamenguistas? Palmeiras, eu já vou levar essa daqui, ó. Corinthians, porque é do timão, né, gente? Corinthians não pode faltar. E não tem do São Paulo, Israel. Que pena, meu amigo. Por que será, né, que não tem do São Paulo aqui? Mas a hora deve estar para chegar, né, Luís? Olha, esse ano não chega mais, né? Foi só do Palmeiras, do Flamengo e do Corinthians. Mas o ano que vem, com certeza, chega do São Paulo. Olha, Israel, então não fique triste, tá bom? Teremos do São Paulo aqui também. Então, olha, você que está passando pelo centro, amanhã, então, portas abertas ao público, a partir de que horas, Luís? A partir das 8 horas. 8 horas. E qual será o horário de funcionamento aqui de vocês? Das 8 horas da manhã às 20 horas. Tá. De segunda a sexta-feira? De segunda a sábado e aos domingos, das 8 às 14. Uau, gente! Aos domingos também, das 8 às 14. Então, olha, ah, eu trabalho de segunda a sexta, pode vir no sábado. Ah, mas eu trabalho até no sábado, pode vir no domingo até às 14 horas. Eu quero saber quem aí quer levar R$ 250,00 em compras aqui da Dog Inbox. Olha, dá para você comprar muita coisa aqui, viu? Muita coisa bonita, muita coisa boa e de qualidade. Vou repetir aqui para você, olha, o WhatsApp, para você que não participou ainda, para você que está chegando agora no TVC para você participar. 67-99848-1804. Vou repetir mais uma vez, 99848-1804. Eu tenho certeza que toda a equipe aqui da Dog Inbox já está te esperando. Está te esperando, não está, Luiz? Com certeza. Estamos esperando os pais de pet, as mães de pet, as tias de pet, os pets adotados. Tem uma novidade também na nossa loja, tem uma ala só para produtos de gato. muito, muito completa, chama Canto do Gato. Então, as amantes de gatos, a Dog Inbox, ela é assim, referência em volume, quantidade de produtos de gato. Venham conhecer a parte de gato que é muito interessante. Que bacana. Então, se você tem seu felino, né? Aí em casa, pode vir aqui também. Nós já falamos, né, Luiz? Aqui é gato, cachorro, aves, roedores? Todos os pets. Pets que a gente fala são os animais de porte e de companhia. Então, nós tentamos atender todas as expectativas possíveis. Ó, eu estava vendo aqui em Três Lagoas, já vi muito, eu não sei vocês aí de casa. Beija-flor, tem aquela, aquela, como é que fala? O bebedouro, né? O bebedouro com a florzinha. Néctar. Néctar também. Olha, até néctar? Sim, sim, tem os néctar para os beija-flores, que atrai os beija-flores para o potinho. Olha, gente, que bacana. Então, você encontra tudo aqui na Dog Inbox. Não sabe o endereço ainda? Ó, muito fácil. Centrão, coração de Três Lagoas, Rua Munir Tomé, com a Avenida Antônio Trajano. É isso mesmo, né? Isso mesmo. Munir Tomé é 566. 566, não tem erro, você vai já ver de longe uma loja enorme, ampla, climatizada, porque, olha, Luiz, agora vamos falar de climatizada? Porque você sabe que Três Lagoas é quente, né? Nossa, estamos sentindo esse calor aqui. Eu não sei se é um calor de todo mundo estar nos abraçando e recebendo muito bem, mas realmente, hoje está um dia muito quente, né? Pois é, e aqui é uma loja climatizada onde você vai fazer suas compras, ó, livre de calor, com tempo aí para fazer suas escolhas. Às vezes tem marcas que você não conhece ainda, mas a família, a equipe Dog in Box está aqui para te apresentar e você levar o melhor para o seu pet, né? Para o seu gato, para o seu roedor, enfim. É isso mesmo? É isso mesmo. Lembrando que nós temos uma política de cobertura de preço. Então, qualquer preço que o consumidor encontrar na cidade ou num site, desde que não seja marketplace, só trazer para nós, nós cobrimos na hora no caixa, sem burocracia, muito simples, muito fácil. Gente, eu gosto disso e eu tenho certeza que você também gosta. Cobre qualquer preço, então traga aqui, né? E além de tudo, a gente sabe que Tras Lagoas é grande já, né? Às vezes você mora longe, não liga, faça o seu pedido. Tem WhatsApp para pedido também? Tem WhatsApp para pedido, que é o número da loja. Da loja, o fixo? Isso, é o fixo, ele é o 2104-3831. 2104-3831, então já salva. Entrega grátis, gente, olha isso aí, cobre qualquer preço, entendeu? E também entrega grátis, você quer mais o quê para o seu pet? Você quer mais o quê? No centrão de Três Lagoas, onde todo mundo tem acesso. Ó, vou falar só mais uma vez para vocês aí participarem do sorteio que está rolando aqui da Dog in Box, então é o 67-99848-1804. Você vai mandar hashtag Dog eu quero. Vai faturar aí 250 reais em compras aqui nessa loja linda, maravilhosa, completa para você deixar o seu pet muito mais feliz. Luiz, olha, agradeço, viu, a parceria imensa com o grupo RCN, parceria com a TVC, com o TVC agora e nós estaremos sempre de portas abertas para vocês. Eu que agradeço, o carinho aí, a recepção em Três Lagoas, espero que o pessoal goste da loja, estamos aqui para atendê-los da melhor forma possível. Obrigado. Nós que agradecemos, Israel. estou saindo daqui já com uma cestinha porque eu fiquei sabendo que o 13º está na conta, então se tem dinheiro, meu amigo, é para gastar. Estou saindo daqui da Dog in Box com presente para Sofia e Isis, minha cachorrinha, minha gatinha que está lá em casa, mas já já eu chego aí para a gente tocar o TVC agora.